E é o VM na voz Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As faredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos viramos inimigos Inevidavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As faredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que eu tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim Antigamente cê era mó surdada Desacreditava de tudo que eu te falava amor E realmente cê tá mó mudada Anda pela casa mais desconfiado que passou Eu menti pra parecer melhor Que bom que cê me perdoou Voltou já não tô só Minha melhor versão tem nós dois juntos Minha melhor intenção te tem Melhor assunto também E eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo Vi nossas fotos e deu uma saudade Faz mó tempão que tá entre nós tão lindo Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que eu tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim Música 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 Legenda Adriana Zanotto